E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já comenta o seu UID. Se você quiser participar dos vídeos de análise, eu sempre seleciono os UIDs participantes nos comentários dos vídeos. Não tem outra forma, nem se você me pagar. É só nos comentários dos vídeos. Beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você fazendo isso vai me ajudar pra caramba, porque o YouTube vai reconhecer que você quer receber conteúdos novos meus e sempre vai te entregar. Beleza? E vai ajudar você, logicamente. Quer ajudar o canal financeiramente? Tem o QR Code do Pix, tem o Clube de Membros, botão Obrigado. Beleza? Me siga nas outras redes sociais que estão aí embaixo. Tá? Tá tudo na descrição do vídeo, onde eu faço live, onde eu faço tudo. Beleza? Mandar um salve aqui pra galera que é membro do meu canal do YouTube, que é o Cronos, o Alec, o Rafa, o Edu... Não sou eu esse Edu... Não, não é eu. E o Felipe Nascimento, que é o Felk, que me acompanha há um tempo, bastante. Beleza? Muito obrigado a quem assina o Clube de Membros aí. Corra lá pras lives que acontecem na roxinha. E sem mais delongas, puxa a vinheta aí, editor. Sempre quis falar essa porra. E aí, galerinha do YouTube, vamos pra mais um vídeo de análise. Selecionei aqui o ID de alguém que comentou no vídeo. Então, vamos lá. Tá até online a pessoa, dei sorte de pegar a pessoa online. S Dorso. Então, vamos lá. Tem quatro personagens aqui no perfil. Vamos dar uma olhadinha como eles estão. E se você quiser participar, vocês já sabem, né? Não preciso nem falar. Vamos lá, o seu Xiao tá com 2,2 anos de ataque, ok? A proficiência tá... O Xiao não aproveita a proficiência, mas infelizmente acaba vindo no substato, né? 131 de recarga tá massa. 87 de taxa. Pro Xiao tem que ser uns 98. Não, brincadeiras à parte, a taxa tá muito boa. O dano tem que tentar dar uma subidinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá com a lança de Jade, perfeito. Dois Glad com dois Anemo, perfeito. Uma flor muito boa. Aqui nem se fala essa pena, né, mano? O ataque aqui tá correto. Dá pra dar uma melhorada aqui. O bônus de dano Anemo do Sombra Verde. Ó, que beleza. Tá, 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 tá da hora, tá da hora. Tá da hora. E aqui a tiara de taxa crítica com ataque e dano crítico 29%. Porra. Nossa, mano, que... Que chapéu, hein, mano. Porra. Xiaozinho tá C0. Talentos 10, 9 e 10. Perfeito. Ok. A única coisa é tentar dar uma aumentada no dano crítico. Eu achei interessante a solução que ele colocou aqui pra ficar com uma taxa alta, né? Usar o chapéu de taxa. Tem muita gente que, por estar com lança de Jade, por ser uma arma de taxa, já meteria um chapéu de dano crítico. Mas não adianta você ter dano crítico se você não ter taxa, né? Você só tem dano crítico se critar. Se não critar, não existe dano crítico. Entendeu? Então, eu achei interessante. Agora, tentar dar uma subidinha no dano, né? O que pode ser feito? Tentar catar um desses dois artefatos com mais dano crítico? Ou inverter pra um chapéu de dano e tentar catar mais taxa nesses, né? Aí vai variar do farm. Farm de artefato, eu não preciso nem explicar pra vocês como que é, né? Dona Eula, vamos lá. Dona Eula, tá com 1.700 de ataque. 59, 180, tá com 60 de taxa. Se você usa com uma Rosária com 100 de taxa, que já vai passar 15, sem ser a ressonância, isso é um talento passivo da Rosária, já fica top. Refino dois armas aqui. Bom, tá com... É, não tá com 7 fechado aqui. O que pode ser feito aqui? Você fechar o fuxa uma pálida ou você pôr dois cavaleiros manchados de sangue. Eu tô interessante pra ver se cala isso aqui, hein? Muito bom, ó. Taxa, dano e recarga. Ó, que beleza. Razoável. O ataque, razoável. Puta que pariu, mano! Olha isso daqui, velho! Dano crítico com 10 de taxa e um ataquezinho assim de lambuja, mano. Se fosse recarga aqui, tinha ficado perfeito, né, na proficiência. Mas, infelizmente... Vamos ver esse de taxa? Esse de taxa deixou a desejar. Foi uma vez só no dano crítico. Eu também tenho um problema com 7 chama pálida. Eu tenho a Iola desde a primeira atualização. Não tenho um fuxa uma pálida decente fechado nela. Então, eu entendo a sua dor. Eu entendo. A Iola acende dano crítico, né? Então... Você pode pôr um chapéu de taxa e o dano dela não vai ficar tão baixo. Se você usa com rosário, não vai ter problema nenhum. É só tentar fechar o 7 aqui. Ou o 2 manchado ou o 1. Chama. C0, talentos 8, 5 e 8. Beleza, tá bem upado dos talentinhos. Tá, leva 90. Tá, poderia tentar chegar num 2k de ataque aqui também, viu? Se tivesse oportunidade de catar uns ataques porcentagem. É, aqui não tem nem... Esse artefato aqui é... Olha, melhor que eu já vi. Porra, mano. Que top. A dona Hayden. Vamos lá pra dona Hayden. 41. Vamos ver o que a gente pode falar desses 40... É, tem que pegar a fisgada refino 5. Com a fisgada refino 5, de 41 você pularia pra 53. Mesmo assim, 53 ainda é meio baixo. Mas, ok. O meia-meia, a recarga tá bem alta por dar de fisgada, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Full selo, ok. Tá, não tá tão ruim. Não, na verdade tá bom, né? Esses 12 de taxa dá uma salvada, né? É. Aqui poderia ter ido uma vez no dano crítico, né? Recarga com dano e taxa. Foi uma vez no dano e duas na taxa. E duas na vida ali. Acho que foi isso, é. Ainda não tá tão ruim. Dano electro. Beleza. Dano crítico, recarga. E... E taxa, tá. Pessoal, geralmente, os ataques aqui. Mas esse bônus de dano eléctrico tá tão bom que, olha... E esse de dano crítico... Poderia ter ficado melhor também. O jogo deu uma leve sacaneada. Que foi uma na taxa, o resto no ataque flat. Com certeza, esse artefato veio com três substatas. E essa def apareceu no mais quatro. Tá, full selo, beleza. A única coisa, pegar a dona fisgada e refino cinco. E subir um pouco essa taxa. Chegar no... O ideal é sempre setenta, setenta e cinco. Mas pelo menos um sessenta tento chegar com a passiva da fisgada. No mínimo, assim. Assim, quando eu falo no mínimo, é pra passar raspando. Vamos dar uma olhada. Senhor Tartaglia. Já vi a arma ali. Aquela arma é boa no Tartaglia, hein, velho? É. O Tartaglia é um boneco meio complicado. Porque ele acende bônus de dano elemental. Então... Você sempre vai pender a balança pra um lado. Ou vai faltar dano crítico. Não é faltar dano crítico. Não vai ficar igual você gostaria. Ou vai faltar taxa. Vamos dar uma olhada. Agitação trovejante. É um arco muito bom pra ele. Eu posso confirmar. Bom... Quando você conseguir tentar fechar full profundezas. Essa peça aqui tá boa. Essa peça aqui também tá excelente. Ataque. Beleza. Tá. Razoável. Bônus de dano elemental. Tá massa. E taxa crítica aqui. Com 25 de dano crítico. Ataque e recarga. Porra, mano. Tá caralho. Esse maluco aqui tem uns artefatos e item, velho. Porra. Tá. C1 do Tartaglia. Mano. C1 do Tartaglia. Massa. Essa C1 aqui ajuda um pouco no gargalo do cooldown do E dele. Sempre fica um gargalinho às vezes na rotação. Ou às vezes você acerta. Mas a C1 ajuda. A C1 ajuda. Por que taxa é tão importante no Tartaglia? Vamos lá. Eu acho que eu já falei isso 500 vezes nas lives. Mas vamos mostrar aqui no vídeo. Cadê meu Tartuguita? Inclusive eu vou tentar pegar C1 do Tartaglia, hein, mano. Vou meter o louco. Se não vir, eu garanto a C2 do Ito. Ou se eu ver que a Yelan tá perto de chegar, eu vou meter o louco e tentar a Yelan C4 ou C6. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vamos ver. Tá. 74 de taxa ali. Por que a taxa é importante no Tartaglia, no Shield? Olha aqui. Quando o Tartaglia estiver na posição de corpo a corpo, que é o E dele, os seus ataques normais carregados causarem dano crítico, eles aplicarão o efeito de interceptação de fluxo no inimigo acertado. O que é interceptação de fluxo? É aquele efeito que fica lá quando ele ataca, que fica dando umas explosões hidro, assim, espalhando nos inimigos. Quando tem vários inimigos em volta. Quer ver? Então é importante você ter a taxa, porque é aquela passiva só ativa se tiver um acerto crítico, um ataque normal carregado. Ou seja, se você não tiver a taxa, você não vai aproveitar a maior vantagem do Tartaglia com dano em área em vários inimigos, né? É o massa deles aí. Minha Xiangling vai estar sem artefato, mas eu vou pôr ela aqui só por medida de teste. Vamos pôr aqui só para dar uma zoada nos lobinhos aqui. Minha Xiangling está sem artefato. Acho que o Kazuha também arranqueou uns artefatos dele que eu fui fazer um teste na Nahrida para deixar com 1.000 de proficiência. Eu acabei sugando uns artefatos do Nini no Kazuha. Mas vamos lá. Vamos dar uma brincada aqui. Está vendo? Esse é o efeito de interceptação de fluxo. Viu ali? Como que é quebrado? Então é complicado. Nossa, até sem artefato está... Agora o que você viu? Você entendeu? É meio complicado você deixar uma passiva tão quebrada dessa de lado. Olha lá. Ficou? Olha lá. Viu? Olha isso. Olha o dano em área. Vai dando. Entendeu? É complicado você deixar essa passiva de lado. Então, assim que você puder, tenta subir um pouco a taxa crítica do Tartaglia. Esse dano em área aí ajuda para caramba. Olha lá. Ele vai espalhando ali, está vendo? É muito louco essa questão do Tartaglia aqui. Eu acho muito foda isso aqui nele. Beleza? Então, é isso aí. Essa aí é a importância da taxa crítica no Tartuguita. Muito obrigado ao maninho que mandou a conta aí para a gente fazer a análise. O Dorso. S Dorso. Obrigadão. E se você quiser participar das análises, deixe seu ID nos comentários. Desculpa não ter postado o vídeo ontem. Minha internet voltou 11h30 da noite. Eu fiquei o dia inteiro sem internet. Cheguei do serviço 1h30, 2h. E fiquei sem internet. Acabou que a minha resina encheu. E quando eu consegui pegar a internet no celular que alguém me roteou, eu fiz as missões correndo pelo celular, como é o celular roda Genshin. Só que, pô, deu um trabalhão da porra fazer as missões de ar no celular. E acabei perdendo uns 40 de resina, eu acho, do tempo que carregou. Mas é isso. Deixem um like aí, se inscrevam, ativem o sininho e fui. Tchau.